Uou, tá começando, não mais um episódio, mais um conteúdo aqui no Stock Pickers, nesse vídeo mais do que especial, porque hoje, estamos gravando aqui, sábado, dia 30 de abril de 2022, nós tivemos um evento que é nada mais, nada menos do que a Woodstock do capitalismo, a reunião anual para os acionistas da Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimento do Warren Buffett, que é o pai do Velho Investing, do investimento de valor, do fundamentalismo, do Stock Picking no mundo, com certeza absoluta, se não o pai, ele foi quem mais propagou essa filosofia de investimento. Então, ao meu lado, como sempre, aqui nas batalhas, inclusive aos sábados-feiras, Henrique Stetter, e, bom, já conhecidos por aqui, então não vai rolar aqueles 30 segundos para se apresentar, para eu falar quem é você no mercado, mas já puxando Stetter aqui para a nossa pauta, para a gente fazer esse verdadeiro resumo do que foi essa reunião, que é extremamente importante para o mercado como um todo, acho que seria legal a gente abrir falando do resumo das operações da Berkshire Hathaway. Então, a gente teve aqui no primeiro trimestre desse ano, de 2022, a Berkshire comprando 51 bilhões de dólares doletas americanas durante essa turbulência toda do mercado em ações. Então, aproveitando aí para aumentar e expandir o portfólio, comprando mais ações e investimentos consideráveis nas empresas Chevron, HP e ocidental, tá? E aí eu já vou fazer uma aspa aqui nisso, que eu acho que é legal falar, Stetter, um portfólio que ficou muito mais concentrado em empresas de petróleo, que o mercado costuma chamar de oil, serviços e derivativos. Então, para quem aí está mais habituado e lembra bem da discussão de ESG, um portfólio que não conversa muito com essa pauta, né? Olhando justamente para esse momento de commodities do mercado. E já indo, acho que, para o outro ponto que tem tudo a ver com essa volatilidade que a gente falou, essa turbulência, foi o momento onde eles falaram sobre cassino, Henrique Stetter. O velhinho de Omaha chamou o mercado de cassino, como assim? Fala, Colazo. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse dia, que é um marco, né? Todo ano temos essa apresentação e voltou a ser presencial agora, depois de dois anos sendo online por conta da pandemia. Então, foi, de fato, algo que o mercado todo parou para ouvir. E só um ponto que eu destacaria antes da gente falar do mercado de cassino. O Colazo é assim, pô, ele comprou mais de 51 bilhões de dólares em ações no primeiro tri, enquanto o mercado apresentava queda. Então, ele só corroborou com o que ele sempre diz, né? De comprar ao som dos canhões, vender ao som dos violinos. Mas isso não impede com que a cultura da Berkshire se mantenha. Que é aquela capacidade de sempre ter caixa disponível para novas oportunidades, né? Então, a Berkshire ainda com mais de 100 bilhões de dólares em caixa, pronto para novas ações assim, quando eles julgarem oportunos. E agora, sobre essa questão do cassino, realmente muito interessante, porque a gente viu pela primeira vez os dois dando declarações bem fortes a respeito dessa mudança de comportamento do mercado, né? Então, até me chamou a atenção a declaração dizendo que, hoje em dia, tem muita volatilidade no mercado, porque tem algoritmo tradando com algoritmo. Acabou aquele negócio do passado, né? Que eram pessoas ligando umas para as outras, mercado de balcão. Depois que tudo foi se digitalizando, hoje tem computadores negociando computadores. Então, tira bastante daquela percepção de longo prazo, né? Que é, de fato, uma questão muito ligada ao fundamento, que o Buffett gosta tanto, que é até um dos principais pontos que a gente destaca no Stock Pickers também. Então, acho que chama bastante atenção esse ponto. E o Buffett reafirmando, né? Que quando eles pensam em montar novas posições, eles não olham para o que está acontecendo ali no dia. Não é a pegada deles, né? Eles não tradam timing, eles tradam fundamento. E até por conta dessa grande oscilação e a falta de visão longo prazista, então a gente viu o Buffett utilizando como exemplo essa empresa que você citou no início, né? Ocidental, que é uma companhia ali do setor de óleo e gás, ele falou que achou incrível como conseguiu montar uma posição de 14% na petroleira em apenas duas semanas no mercado. Ou seja, tinha liquidez. As pessoas não estavam pensando nos seus investimentos de longo prazo e com isso o Buffett conseguiu, então, comprar sem que seja necessário utilizar aquele prêmio adicional quando você quer comprar mais ações, você tem que pagar mais caro. Então, talvez seja um novo normal, né? Mas um novo normal que abre oportunidades e também pode prejudicar dependendo da maneira que você opera. Perfeito, perfeito. E acho que essa questão também do caixa que você citou, que eu achei interessante, porque é uma questão que aqui no Brasil e em todos os convidados e convidadas que a gente recebe no Stock Pickers, isso não é um consenso, né? Tem muita gente que tem aquela filosofia de ficar totalmente investido, tem gente que tem a filosofia de fazer um pouco mais de caixa, mas ele fez, nas palavras dele, né? Ele disse que é importante sempre ter caixa porque talvez no outro dia você possa não acordar e poder jogar de novo. Então, acho que essa questão me chamou bastante atenção. E dando sequência aos fatos mais relevantes, né? Dessa reunião que a gente separou aqui para fazer esse resumo para vocês para poupar aí um dia inteiro de trabalho de assistir o conteúdo lá do WB, mas... A reunião é longa. A reunião é bem longa, é bem longa. Teve aquela aspa que a gente gostou muito sobre... Aí falando um pouco mais sobre a própria Berkshire, né? Que inclusive tem BDR na Bolsa Brasileira, onde ele fala que ele quer que a empresa tenha sempre a capacidade de estar em posição de operar no mercado, mesmo em situações onde a economia pare, como foi no caso de 2008, né? Na Grande Recessão ali, a Berkshire teve essa função ali, ela brincou de banco durante esse tempo, emprestando, fazendo linhas de crédito para companhias muito relevantes, inclusive do sistema financeiro, como o caso do Goldman Sachs, por exemplo. E ele quer estar... Foi o banco dos bancos, né? Nesse período. Exato. Exatamente. O banco dos bancos, o Bank of America também, foi outro banco que recebeu esse suporte da Berkshire. Então, para ele, o caixa não é só uma questão de proteção, de oportunidade, é também a possibilidade de operar em momentos como esse. Então, eu achei bem curioso lembrar que em 2020, obviamente, não foi uma crise do sistema financeiro, né? Mas quem tinha liquidez naquela época, outperformou os mercados, inclusive a própria Berkshire conseguiu bater o S&P por conta do caixa, em especial, e a posição grande que sempre carregou em Apple. Mas, dando sequência, Steter, teve a questão da inflação, e que ele falou sobre o Jerome Powell ser um herói, e esse daí a gente vai precisar falar, não tem como. Com certeza. Eu acho que aí a gente entra no ponto mais atual, né? De todo o debate, de toda a reunião, todo mundo queria saber o que o Buffett pensava a respeito da inflação, e bem interessante quando a gente conecta com o nosso último episódio do Stock Pickers, né? Vimos o Márcio que está ganhando um bom dinheiro, por sinal, com renda fixa lá nos Estados Unidos, ele que é da Asa, citando como o Banco Central por lá, o Fed está atrás da curva, como demorou para reagir, achou que a situação seria mais simples, né? Com os estímulos realizados para a recuperação no curto prazo, e depois que, como no passado, né? O QI, a impressão de dinheiro, não se traduziria tão claramente em inflação, como a gente está começando a ver acontecer. Agora, ao contrário do que o Márcio disse, na visão do Buffett, o Jeremy Powell fez o que deveria ter sido feito. Até teve um debate ali entre o Charles e o Buffett ao longo da apresentação, o Charles falando, é, nunca se imprimiu tanto dinheiro na história, aí o Buffett respondeu, mas também nunca tinha passado por algo assim na história, né? Então, realmente foi uma dificuldade que todos os bancos centrais tiveram para saber como operar algo único, e na visão do Buffett, ele disse que Jeremy Powell está no seu livro de heróis, né? Então, acho que é uma frase bem marcante que vale a pena a gente chamar a atenção. E ainda a respeito da inflação, eu acho que tem um segundo ponto que é super relevante, que vale a pena a gente destacar, que ele citou que a inflação não é um problema apenas da pessoa que guarda o dinheiro debaixo do colchão, né? Também daquele investidor que investe em bond, ou da pessoa que está comprado em equities, né? Ele fala que é um problema que atinge todo mundo, e até mesmo as grandes empresas, a gente vive citando, né? Que uma forma de você conseguir se defender da inflação é comprando empresas que conseguem repassar preço. Ele falou que não é apenas esse o ponto. A partir da inflação, também aumenta a necessidade da quantidade de capital, né? Que essas empresas precisam ter, então, para conseguir operar numa maneira mais sustentável, no médio e longo prazo. Então, muda a dinâmica para todo mundo, e vale notar que ele citou que, bom, você não vai deixar de comprar o que for mais importante para você. Então, quando você está pensando em montar uma posição, dado esse cenário inflacionário, faz sentido, de repente, pensar quem são as grandes vencedoras de cada setor, quem são as empresas que não vão deixar de ter pelo menos aquele consumo discricionário e vai conseguir, então, perpetuar um resultado, não só aquela perspectiva de melhora no longo prazo, quando você coloca na conta e traz o valor presente, mas também esse curto prazo que tende a ser desafiador até mesmo para empresas listadas na nossa bolsa. Perfeito. Ele usou esse exemplo. A gente escuta muito no Stock Pickers o termo de lideranças de mercado, né? E a capacidade de repasse de preço, mas ele fez, inclusive, uma aspa dizendo que isso não era o suficiente, né? Nessa parte de inflação, etc. Não é somente repasse de preço, não é tão simples quanto parece, né? Não é uma lógica AB, então é bem mais complexo do que isso, mas a longo prazo para ele, ainda assim, o que faz mais sentido é você escolher, nas próprias palavras dele, aqueles que sabem fazer, que fazem o seu melhor, né? Que são os melhores naquilo que fazem e aí citando, obviamente, as companhias líderes de mercado que puxam ali os seus segmentos respectivos, né? Então, acho que é interessante essa visão do Jay Powell aí, acho que ela é bem contraditória a praticamente o mercado inteiro, porque eu, por enquanto, não sei vocês, Teter, mas dos nossos convidados no Stock Pickers até hoje eu não vi ninguém falando que o Jay Powell tinha feito certo, né? A gente fez um episódio macro com o Bruno Marques e a Débora Nogueira da Atenax, foi colocada essa crítica lá, né? A gente ouviu essa crítica lá, recentemente a gente viu matérias em grandes portais do mercado também criticando, a gente no Macro Pickers falou também com a Mirella da ZQuest que também falou que baseado em todos os fatos que a gente tem hoje dá para perceber que houve um erro ali que realmente não foi utilizado todas as ferramentas que se tinha para controle da inflação e o Márcio Fontes, na minha opinião, foi o mais emblemático porque ele é um cara bem vocal, né? Então ele foi muito vocal a dizer que realmente estava atrás da curva, que tinha feito um erro ali e, aliás, a ASA está ganhando bastante dinheiro nessa posição tomada em juros americanos, né? Apostando justamente que o Jerome Powell vai ter que subir esses juros muito rápido, o Fed vai ter que subir esses juros muito rápido e aí acho que uma visão bem contrária à média do mercado e o Warren Buffett chamando ele de herói, muito diferente. Mas tem uma outra questão também que a gente também abordou, mais uma questão, olha só, você que gosta de ouvir o Warren Buffett, se tivesse escutado o Stock Pickers até aqui, você já estava completamente brifado sobre tudo que ele ia falar, porque a gente não deixou todos os assuntos que ele abordou, a gente já falou no Stock Pickers, inclusive ouvindo opiniões idênticas à que ele tem, né? Com exceção essa do Jerome Powell, porque todas as opiniões que tiveram eram contrárias, mas, enfim, a gente já ouviu todas as opiniões aqui anteriormente aqui no Stock Pickers, então vale vocês sempre acompanharem todos os nossos programas, não só o podcast. E tem essa questão sobre investimento em China. A gente dedicou um episódio só para falar de China, recentemente a gente também tem discutido sobre China nos nossos episódios, aliás, o último episódio que foi internacional, a gente também recebeu o Bruno Damolte e a Jenny Lee, e a gente falou também desse momento das grandes empresas de tecnologia, inclusive as empresas de tecnologia chinesas, né? E o fato é que ali, no aula da Berkshire, foi colocado que essas empresas realmente estão baratas, então eles seguem investindo nessas companhias por uma razão simples de preço. Não é isso, Henrique Steter? Com certeza, foi sentado ali algumas vezes a respeito desse assunto, principalmente um ponto que eu achei interessante que é que o mundo está mais preocupado com a China agora do que há 50 anos. E aí a gente sabe que nessa visão de buscar valor, não preço, a Berkshire vê com bons olhos, então está posicionado ali no mercado asiático, entendendo que, dado todo esse contexto que a gente abordou nos últimos programas, as questões regulatórias, fez com que muitas empresas perdessem o seu patamar de preço de maneira bem exacerbada, por sinal, e que os riscos são compensados pelas oportunidades de performance que podemos ver por lá. Então, a China sendo um destaque positivo, hoje na reunião da Berkshire, eu acho que, de fato, foi um dos pontos mais interessantes, assim como o Bitcoin, meu amigo Colasso. Boa. É, o Bitcoin, aí acho que a última parte aqui, talvez uma das mais polêmicas do nosso papo. Esqueci de mostrar que estou tomando uma coca em homenagem ao Warren Buffett, que gosta de apreciar a sua cherry coke durante a apresentação, mesmo com... Quantos anos o Buffett está? Vamos dar uma olhada. Está com 90, acho que se não me engano, 91 anos, Henrique Steter, já vai fazer aquela pesquisa rápida no Google, mas... exatamente. Tem uma curiosidade sobre isso daí, Steter, que eu acho que é legal comentar, que, bom, você sabe que pessoas com idade mais avançada naturalmente precisam ter uma preocupação redobrada com a sua saúde, e, bom, o Warren Buffett não parece se preocupar muito com isso, porque ele não só toma coca-cola todo santo dia, como ele toma coca-cola da fórmula antiga, porque, segundo ele, é muito mais saborosa, e a fórmula antiga tinha muito mais, a quantidade de açúcar era muito maior, entre outros derivados ali que não fazem muito bem, então sim, ele é viciado em Cherry Coke, está sempre tomando, estava tomando lá, Henrique Steter, aliás, talvez esse seja o grande segredo da longevidade, seguir a mesma dieta que o Henrique Steter segue, seguir nessa linha, pode funcionar lá. Eu me espelho em muitas coisas, me espelho no Buffett em muitas coisas, uma delas é alimentação. E dando sequência aqui então para a nossa última parte, Bitcoin, acho que essa foi com certeza uma das aspas mais polêmicas, aliás, nos lembrou demais a aspa de Tiago Reis, que agora está do outro lado da mesa, aqui no Stock Pickers, apresentando o programa com a gente, mas veio no ano como convidado, e ele fez uma aspa bem polêmica ali sobre as criptomoedas, dizendo que não investia, não gostava de Bitcoin e outras criptomoedas porque elas não geravam valor e foi justamente essa aspa que o Warren Buffett puxou. Ele até usou um exemplo ali onde ele dizia que se você oferecesse para ele investir 1% em todas as, 1% de todas as fazendas dos Estados Unidos, ele compraria porque as fazendas geram algum valor. Se você comprasse, pudesse comprar 1% de todos os imóveis, os apartamentos dos Estados Unidos, ele também compraria porque podem gerar valor ao longo do tempo. Agora, o Bitcoin, para você ganhar dinheiro, na opinião dele, é só. Você precisa achar alguém que aceita pagar mais do que você pagou. Então, não tem uma geração de valor e para ele, como velho investor nato, raiz, o pai quem dissipou essa metodologia no mundo, para ele não faz sentido. E o Munger, que é o seu colega de anos ali, concordou com uma aspa inclusive muito interessante, que ele disse apenas diga não caso te oferecerem o Bitcoin para você colocar na sua conta de aposentadoria. Então, enfim, até ali na hora foi um momento meio cômico, mas enfim, ambos concordando que não faz sentido. E eles também citaram em relação a utilização como moeda, né, Steter? Total. Até nesse momento a gente viu o Buffett mostrando uma nota de 20 dólares, falando isso daqui é dinheiro de verdade. E eu acho que esse ponto que você citou do Buffett ele é fundamental. Eu tenho também uma aspas aqui que ele disse ao longo da sua declaração que eu acho que é marcante e vale a pena a gente dizer. Ele falou o seguinte, se vai subir ou descer no próximo ano 5 ou 10, eu não sei, mas a única coisa que tenho certeza é que não produz nada e tem uma magia nisso e as pessoas anexaram essa magia a muitas coisas, né, então é o que você disse, não tem uma entrega de valor na visão dele, por isso você tem que encontrar alguém que vai querer pagar mais caro e só, né, para ele apenas isso explica a perspectiva de valorização, mas que não combina com o fundamento que ele prega há tanto tempo. Agora, ele citou um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar, que é a relação da utilização do Bitcoin como uma moeda de troca, uma moeda de transação de fato. ele até disse, pô, a gente podia criar aqui uma moeda da Berkshire, mas qual a razão, por qual razão o governo dos Estados Unidos aceitaria que o nosso dinheiro substitua o deles? Então, a visão do Buffett nenhuma, né, não tem nada por trás que justifique, então, a utilização do Bitcoin e até por isso ele tem essa visão negativa e a gente acha muito improvável que ele mude a sua visão até pela idade que ele já possui, né, enfim, parece ser um conceito muito bem definido na mente, talvez uma das mentes mais lúcidas que o mundo acompanhou, pelo menos nosso mercado nos últimos anos. Perfeito, perfeito, Henrique Stetter. E, bom, só fazendo aqui uma última síntese para quem está acompanhando esse conteúdo, então, acho que os principais aprendizados ali é que o otimismo natural de um velho investor, aquele que busca boas empresas para se tornar sócio a longo prazo. Continua, né, a Berkshire comprando 51 bilhões de dólares nesse primeiro trimestre em companhias sem uma preocupação de timing, né, o momento certo de comprar a ação, simplesmente comprando quando encontra aquele descolamento do preço e do valor que essa empresa tem implícito, né, então, aproveitando as baixas para comprar justamente o que o Stetter falou do som dos canhões, né, e vendendo ao som dos violinos quando o preço encontra o seu valor. Uma aspa importante também sobre a questão de inflação e o Jerome Powell, né, então, inflação preocupa sim, não é tão simples quanto a gente acha que é, de só repassar preço, mas que se você investir em empresas que são as melhores no que elas fazem, com certeza absoluta no longo prazo você vai conseguir se proteger de tudo isso e que o Jerome Powell na verdade nem cometeu esse erro tão escracho que o mercado está dizendo, né, que ele fez aí com o que ele tinha que ter feito e imprimiu porque precisava imprimir de fato. Que o mercado está se comportando com um cassino, com os robôs operando entre si, né, e que essa maluquice gera muita liquidez fazendo com que a própria Berkshire conseguisse montar uma posição enorme em duas semanas numa empresa petroleira centenária americana, né, então isso mostra o tamanho dessa discrepância, aliás, uma carteira que a Berkshire começa a adotar muito mais voltada para essa questão de commodities focado principalmente na questão do petróleo, né, então mostrando ali que a companhia está se voltando para isso, para uma carteira mais de commodities, assim como a gente já tem discutido muito no Stock Pickers, China apresentando oportunidades com essas quedas, aproveitaram para fazer as suas compras ali também, com esse descolamento, e a questão também do caixa, que é fundamental sempre ter caixa, Cash's King continua sendo para a Berkshire importante sempre ter, não só para aproveitar as oportunidades, se manter solvente, mas também você ter outperformar o mercado e muitas vezes também. E o Bitcoin, né, que aí sendo totalmente destruído, dizimado pelos velhos investors natos. Fiz um resumo bem feito, Henrique Stetter, quer contribuir com algo? Total, muito bem feito, eu acho que eu só complementaria com a divergência entre o Charles Munger e o Warren Buffett a respeito da visão da matriz energética no mundo, né? A gente quase deixou essa, muito bem lembrado, Henrique Stetter, por favor, faça essa rata bem feita agora, porque essa não pode faltar. Exato, não, é bem interessante a gente ver, os dois ali que são amigos há 200 anos trabalham juntos desde quando o dólar não existia ainda, então pense, faz tempo. O Munger tem uma visão muito mais ligada à perspectiva de que o petróleo vai ser muito soberano ainda por bastante tempo, enquanto o Warren Buffett já acredita mais na matriz energética diversificada, com diferentes fontes de energia. Importante pontuar, apesar disso, o que você falou é verdade, hoje a Berkshire está mais posicionada em ativos ligados a essas questões que estão ocorrendo no momento, então a posição nova em Occidental é exatamente a respeito dessa perspectiva mais curto prazista, digamos assim, mas a visão de longo prazo entre os dois é divergente, eu acho que isso só dá pano para a manga, talvez, quem sabe, a gente não discuta um pouquinho mais no detalhe a respeito disso, com mais convidados nos Stock Pickers daqui em diante. Ah, mas no próximo episódio você não tem a dúvida que a gente vai jogar o que o Warren Buffett falou na mesa, não tem chance da gente não fazer isso, é praticamente impossível, afinal de contas dedicamos um sábado fantástico, sábado-feira para fazer essa cobertura. A gente agradece mais uma vez a audiência de vocês, lembrando que no InfoMoney a gente também cobriu, então lá vocês vão ver várias matérias trazendo ali o que teve do filé mignon em relação a isso, é só você acessar lá para acompanhar, tem tudo por lá. Aqui no Stock Pickers a gente vai repercutir ao longo da semana também tudo sobre essa reunião, a gente vai levar esse debate para os investidores locais aqui do Brasil para eles também colocarem a sua opinião, até para ver se tem gente divergindo do bom velhinho de Omar, para ver se tem gente que tem uma opinião contrária, a gente viu até agora que tem sim gente no mercado local que diverge da opinião dele, assim como tem bastante gente que concorda. Mais uma grande oportunidade, Henrique Stetter, ainda mais pela idade dos nossos dois companheiros, infelizmente a gente sabe a lei da vida, mas uma grande oportunidade, um prazer estar aqui com você mais uma vez, meu querido. Prazer todo meu, espero que ano que vem a gente consiga fazer de novo e depois novamente, de fato isso que você citou é uma preocupação, claro, ninguém vai ser hipócrita aqui, o Buffett tem 91 anos, o Charles está com 98, então sorte é nossa poder presenciar mais um evento como esse, espero que se repita ainda mais algumas vezes, e bom final de sábado-feira para você, semana que vem tem muito conteúdo ao vivo nos nossos canais do Stock Pickers. É isso aí, Stetter, então vamos fazer o seguinte, para você que gostou do nosso conteúdo, dá o like aqui, ajuda bastante a gente, dá o seu comentário, fala o que você achou sobre as opiniões do Buffett, se você concorda ou não concorda, comenta aqui também outras sugestões de conteúdos como esse, de coberturas que a gente vem a fazer aqui no Stock Pickers, eu e o Stetter estamos animadíssimos para gastar sábados e domingos aqui cobrindo o que for necessário para trazer para vocês, porque o nosso compromisso é com a qualidade e com vocês que são a nossa audiência querida e compartilhem também esse conteúdo, se você achou relevante, manda para mais pessoas porque ajuda bastante o nosso trabalho, a gente sente que vocês estão gostando, nos estimulam. E lanço aqui, Henrique Stetter, antes da gente fechar, uma última questão que é, ano que vem, eu e o Henrique Stetter queremos cobrir esse evento presencialmente lá em Omaha, a gente quer ir lá presencialmente e em conversas de corredor nós definimos aqui com a nossa queridíssima Stephanie que se vocês comentarem hashtag ano que vem em Omaha a gente vai para Omaha ano que vem, então ajuda a gente a viajar e a gente fazer uma cobertura ainda mais profunda para vocês, comenta aí, hashtag ano que vem em Omaha que a gente vai para o ano que vem, vamos ficando por aqui, um beijo, tchau! 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 Tchau!